Esqueça, se Ele não te ama Esqueça, se Ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer te Te faz sofrer até chorar Não chore mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Ele não pensa em querer te Não chore mais, vem pra mim Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais, meu bem